Vocês pediram pra eu trazer esse vídeo aqui hoje, mas sabe aquele momento do Tute, lembra? Que ele fez aquele negócio, meu, rindo horrores, quase chorando, a gente riu demais naquele vídeo que ele não sabia o que falar no vídeo, porque ele não sabia o que se tratava do vídeo Então, eu tô tipo ele, pra quem acompanha lembra, eu tô tipo ele aqui agora Tipo, é o que que eu vou gravar, o que que vai acontecer nesse vídeo aqui Só sei que vocês colocaram e a gente faz o que? A gente traz aqui pra vocês Oi, eu sou o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos Trazendo hoje pra vocês o vídeo, o vídeo que eu não sei o que vai acontecer, gente Eu não sei o que vai acontecer, o nome do vídeo é esse aqui, ó BTS Bing Bang Extra F em África Ó, África, gente, por que que eu tô com um negócio de África na cabeça? É América, América Não entendi muito bem o título também, mas o pessoal amou, porque 21 milhões E nossa senhora, é tão passado com esse vídeo aqui Mas se você gosta que a gente reaja a vídeo que vocês comentam aqui embaixo De BTS, de Kpop, de tudo quanto é coisa que vocês querem A gente traz aqui pra vocês E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho Pra notificações futuras de vídeo, porque vai ter live aí pela frente, hein Não sei que dia, já tô falando que vai ter live há um tempão E a gente ia fazer uma live, só que aí, o que? A minha internet não colaborou E a do Tute fez o que no dia, faltou luz? Aí a gente ama, né? Parece que é tipo assim, o universo não faz Você não vai fazer react pro pessoal do canal Você não vai agradar a sua família Você não vai Foi isso que o universo fez pra gente, né? Vamos colocar já uma metinha de likes aqui Porque vocês curtiram bastante o comentário do menino? Curtiram bastante? Eu acho que curtiram sim Porque eu vi, porque eu trouxe aqui, então é porque curtiram Então eu quero uma meta de likes aqui, de mil likes Eu vou ver se vocês vão dar o nome e colocar mil likes aqui nesse vídeo Porque aí o comentário que tiver mais curtidas desse vídeo Que eu vou trazer no próximo vídeo em forma de react pra vocês, tá bom? Então sem mais enrolação, que eu já tô aqui dois minutos falando Bora pra esse vídeo E o bom também desse vídeo aqui, que tem o quê? A legenda ativada, meu amor E eu vou também deixar na descrição pra vocês esse videozinho aí Porque vocês vão ver só a legenda É isso, acontece Quando eu vou, hum, loja Pra loja Meus fãs A humildade A gata esqueceu em casa, né? Vamos combinar que tá lá dentro da roupa dela escondida Porque... Todo mundo rindo É, curta, curta Eu estou curtindo Gente... O Jim se achou o mais gostoso do rolé Assim, na cara dura Eu acho que é o momento que a gente ri Ixi, vocês namoram Nós queremos focar na carreira Então... Então nós queremos focar na nossa carreira Sim, agora é difícil namorar Uhum Engana que a gente gosta Engana Que a gente sabe muito bem Então sim, nós vamos Apresentador Características físicas favoritas Qual é a sua favorita em vocês mesmos? Em mim é meu sorriso A cara do Jimin Hummm Efeto é... Eu amo meus olhos Assim... Legal, você gosta dos seus olhos Mas essa cara aqui que você fez Assusta um pouquinho o J-Hope Tipo assim... Tá triste A cara de todo mundo Tipo assim... Gente, o J-Hope tá meio estranho Aí o Jimin faz o quê? Eu amo meu rosto Gente, o Jin é aquele que se acha o gostoso O lindo Mas ele é, né No caso, a gente também... A gente concorda com ele um pouquinho Mas a pessoa falando isso A gente fica meio assim Nossa senhora Tá um pouquinho se achane Então a gente não vai dar um biscoito mais pra ele Cara, mundialmente fofo Real Eu amo meus dedos Você ama o quê, Young? Aquele momento você tá esperando tudo Menos falar que ama os dedos Esses dedos aí devem... Aí, tá tipo... Dedo, cara Coxa? Coxa? Pronto Ele fala que ama a coxa dele Porque olha o louco do agachamento lá De fazer negócio da academia Aí a gata fala o quê? As coxas A gente queria fazer o quê? Na perninha dele mesmo Gente, oi Apresentador? Apresentador do céu A cacunda do Camilo aí Tá potente, hein Cara... O DJ Baby Tipo assim Parou Petrificou ali no apresentador E tá só curtindo o apresentador de boas Olha lá O Jimmy parou de funcionar Aí a gente para e pensa Que não é o Jim que se ama mais É o Jimmy Cara, mundialmente engraçado Esse vídeo tá bem diferente, né? Que eu não tô entendendo mais nada Do que eles estão falando Cara, ama o cérebro sexy Você já viu... Ixi... Pegou Pegou na busanfa Ah, meu amor Ah, não... Eu amo o seu... O quê? Coto... Ah, ele pegou no cotovelo Eu achei que ele tinha pegado na raba dele Mas tá bom Mas cotovelo? Gente, é isso aí Você gosta do meu cotovelo? Toma na tua cara, então Meu Deus, eu tô amando esse vídeo Toma, cotovelada Cotovelo? Tuco? Cara, mundialmente engraçado Gata Foi do... Ai... Foi do periquito ali Do... Que a gente reagiu no último vídeo Das seis horas Que apare... Não, seis não Da primeira lá Da meio-dia Ai, que bonitinho Aquele silêncio Tá bom que ele fez Xizinho ali no chão Né, gente? Eles estão marcando Isso aí Por isso a boba Esse cachorro rio Trocadio... Tutubal? Não entendi muito bem Esse trocadio ali não Porque eu não sou inglês Fega... Isso, é a briga dos dog Meu pai amado Ai, gente Nossa Tipo, não quero ele Eu quero o Tay Ai, que bonitinho Nossa Tay, meu Deus Quase que ele mordeu Olha isso Ui, eu até coisei Não, pera Gente, eu coisei até aqui Fiquei clicando toda hora Aí acontece isso Olha isso Pera, ó Calma Ó Ui Eu acho que o Tay Tava com fome Esse dia que até o filhote Ia ser comido Meu pai amado Que susto Fiquei com preguiça de traduzir Você ficou com preguiça Você tem a coragem De falar Que ficou com preguiça De traduzir Eu vou dar na tua cara Quem fez esse vídeo aqui Ah, mas eu vou Quem fez não Quem fez a tradução No caso, né Gesto com as mãos Aqui a gente tá vendo O que tá acontecendo Nossa Coronavárus Coronavárus Vê o pai amado Nossa Apresentou outra música Que eu quero falar sobre É o Air Pan Parte 2 Que é obviamente A continuação Pensei que ela ia falar Do espirro dele Que tava toda hora Ali atrás O turnário Tá falando Eu posso dar um punzinho aqui Foi só o tufo Que outra coisa eu gostaria de realizar este ano E eu acho que alguém aí Estava prevendo o futuro Né, não Yonggi É isso aí O que é isso? Ah, os churros Valor em comida É com o Joe Cuco E com o Jimmy Esses dois Os Joe Cuco Olha Olha Ai, que bonitinho Deu na boquinha dele Ai, achei fofo Gente, eles tão comendo tudo Não tem churros pra todo mundo E eles tão como? Um deles Um é pra eles I love Tipo assim Ele bateu na perna Pensou no que que ia falar Porque ele olhou pro periquito, né Eu amo o seu Seu smile Seu sorriso Eu amo o seu Aí É aquele momento que ele faz Aí você fica tipo assim Quando ele faz isso daqui Aqui no Brasil Quando a gente faz assim Vocês sabem o que que é, né? Então a gente só imagina que Tudo bom, Jim? É um poste, né, meu amor? Não é? Ai, gente, sobrecalhada Calma O que aconteceu? Vamos acabar Com isso Ixi O divórcio vem Adeus Os pais divorciaram Acabou Pensa numa minhoca contorcendo Uma minhoca se contorcendo No caso aqui é o Jai Rôpe achando que tá dançando Tá, gente? Olha isso aqui O que você gostaria de colaborar daqui pra frente? E... Ai, eu tô... This is America Ah, tá vazado Gostei fazer a dancinha também, meu amor Nem sei se foi direito Eu tava falando que ele pareceu A minhoca dançando Parecia o quê? Parecia a diarreia caindo, né? No caso, eu Clean É eu falando inglês Eu tô falando inglês My skin is... Clean Olha Ainda pediu A menina ficou toda sem jeito Tá vendo? Queria eu ser essa mulher aí Pra dar só um A gata aqui Tá louca já, ó Isso E lá vai Gente Eu tô impactado com esse finalzinho de momento Tô até agora Ai, deixa eu tampar Deixa eu coisar meu olho, gente Só um minicinho Ui Eu sei que... Ai, tá muito calor Já tô toda suada Meu olho tá tardendo Porque eu suor De vez de descer Calda dentro do meu olho Não tô... Ele não tava tocando uma bateria, gente Ele tava tocando um violão E o barulho do violão dele é Bom, 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 bom Parece uma moto Meu pai amado Vamos voltar nesse dom, dom, dom Dom, 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 dom Gente, eu vou deixar aqui o vídeo na descrição pra vocês, tá Pra vocês verem o vídeo original Porque vocês vão morrer Real Meu Deus do céu Mas termina aqui de ver primeiro react, né, gente Vamos dar a visualização Pros pais aqui Pra ajudar a gente Que isso, gente? As posições Amei essa posição Achei a tendência Do Jimmy Oh baby, baby Foi só O que que foi isso? O que que foi isso? Você sabe quem é você Que comentou aí E pediu pra gente trazer E ainda falou ainda Tem tradução Sabe, até que a gente gosta De uns vídeos com tradução Não Ui I want a bag, boy Gente, o J-Hope O J-Hope O J-Hope é o melhor de todos Fazendo essa Ele e o Jungkook Ai não O J-Hope vai ter que aparecer na capa desse vídeo aqui Porque misericórdia O bichinho Pra fazer a gente rir Ui Nossa senhora Só porque falou um Ai O Jin É aquele que tipo assim Você falou oi E ele tá rindo Sou eu na vida também, né O Sugar, gente É aquela pessoa Que ele não sabe Rir Ele não sabe Ele guarda pra ele Tá vendo? Nesse momento Ele tá pensando o quê? Alguém batendo nele Pra ele não rir É tipo assim Enquanto você não quer rir Você fica assim Aí por dentro Você tá pensando assim Eu vou socar esse filó do maquinha Pra não rir Faz isso, gente Tô falando sério Vou até pausar aqui Quando alguém fizer uma brincadeira assim De quem rir primeiro Você foca Foca num lugar só E só fica naquilo ali E a pessoa que tá tratando de fazer você rir Pensa que ela fez o quê? Te deu um soco Pensa que ela fez o quê? Comeu o seu macarrão Comeu o seu sorvete Tomou o seu sorvete ali Aí você fica bravo E você não vai conseguir rir É isso aí Olha isso aqui Isso aqui não nem precisou fazer nada Ele já riu Eu amo a risada Gente Eu tô Onde sou eu com essa risada Tô louca O nariz dele já Quando começa com o nariz aqui Fazer assim, meu amor A pessoa vai Ah, pronto Começou Gente, as danças O Juntinho Que isso, gente As danças hoje em dia Tão bem diferentes Eu fico pensando Eles falando Em português Eu queria ver eles falando em português Mas acho que eles não A cara do J Não Gente Entrou um bicho No meu olho Olha Sua família Ah, é a família engloba o cachorrinho também, gente É isso Gente Meu olho vai ficar vermelho Não se assustem Mas é porque entrou alguma coisa dentro dele E agora ele tá irritado Que isso, gente Eu amo o meu Esmo Ah, o Jungkook Não deixa ele quieto, né Sempre tem que ter Nesse vídeo aqui Eu acho que quem sobressaiu em tudo De todos Nesse momento Foi o J-Hope Não tem como O J-Hope O J-Hope Aquele momento que o Jungkook para e fica Novas performances Grande escala Novas músicas Nova vida É isso aí Oi Oi Novo membro Tudo bom, J-Hope Não vem com essa, não Tá ótimo set Eu já demorei um tempão Pra gravar o nome deles Imagina se tivesse mais Eu estaria até hoje Confundindo A cara do Jimmy Tipo assim Ele ficou bem triste Ele ficou bem triste Gente Sapato diferente, né Gente Não, vou pausar aqui de novo Cara, se ele pega esse sapato E pisa no dedinho de alguém Do pé O seu dedo Esmaga, meu amor Porque olha isso aqui Parece um monte de finco Misericórdia Porque ele não pisa E não perde ninguém Amém Oh O Young Gi sempre já pensando Lá naquele alto dos altos É assim que eu gosto Arrebatando Peru Significa que você está arrebatando Agora, quando vocês passarem Os seus fãs vão estar perdendo as peru Vai perder a peruca, meu amor Charado, meu amor Ai, amei Ai, amei essa carinha aqui dessa menina Que eu acho que é a... Que é a... A Jenny Jenny não, é a... Gente, eu esqueci o nome Tudo bom? É... Jisoo, Jenny Rosé É a Rosé Eu acho que é a Rosé mesmo Mas enfim Gente, olha o meu olho como é que está Eu não sei o que entrou nele Mas entrou alguma coisa que está Nossa Senhora Agora que eu vi o jeito que está Meu olho é até pequeno, olha Parece que eu levei um soco desse lado aqui, ó Ai, gente O J-Hope nesse vídeo Mas eu ri tanto Foi por causa do J-Hope Que eu estou com o olho desse jeito Porque eu peguei E fui enxugar com essa camisa aqui Que está guardada Aí entrou, acho que poeira dentro do meu olho Agora eu estou assim, ó Com as vistas como? Toda fodida Parece que eu peguei e taquei corante dentro do meu olho Mas não foi isso, gente Eu não estou chorando também Foi a alergia aqui da roupa Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Comenta outros vídeos aí Que vocês querem que eu traga aqui Porque nosso comentário desse menino Foi impecável Que eu fiquei tipo assim O que vai acontecer nesse vídeo E acabou que eu fiquei como? Tô aqui, ó Tudo bom pra vocês? É isso aqui que você tem hoje Mas espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela companhia De todos vocês aqui da estreia E também as pessoas que vão assistir depois Grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau.